Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Meu pedido não é nada, mas eu sei que Jesus escuta. Eu peço ao Senhor Jesus que nos dê saúde. Nos dê paz. Nos dê um coração bom. Nos dê sabedoria. Eu lhe peço também que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Que nos façamos uma pessoa humilde. Eu lhe peço isso, Jesus, para mim e para todo mundo. Mas agora, vamos rezar um Pai nosso. Que é aquela oração oficial que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Jesus. Graças a Deus. Interessante. O Pai nosso. Rezamos todo dia. Tem gente que reza mais de um Pai nosso por dia. Mas se você rezar esse Pai nosso, todo dia, as vezes que você rezar, você continuar com o seu coração carregado, você continuar com o seu coração inflamado, você continuar com aquele que seu coração cheio de ódio, ódio de um, ódio de outro, ódio de não sei quem, é mal com não sei quem, não adianta rezar esse Pai nosso. Não adianta. Rezar um Pai nosso com o seu coração sangrando de raiva, de ódio, de orgulho, não adianta. Ainda de um lado sai do outro. Então, peça perdão a Jesus. Perdoe todo mundo. Perdoe todas as pessoas que lhe fizeram mal. Perdoe essas pessoas. Perdoe de coração. Aí, em seguida, fala com Jesus para perdoar você. Mas se você for pedir perdão a Jesus, pedir perdão dos seus pecados, se você aqui dentro está o coração assim, inchado de tanta mágoa, de tanto ódio de outras pessoas, ele não vai lhe atender. que privilégio ter você, tem eu, para pedir a Jesus, perdoa, que nós não perdoamos irmão. Não. Perdoa teu irmão. Primeiro, depois, vai pedir perdão a Jesus. Aí, eu pedi isso que ele pediu. Mas antes, não, não adianta você estar dizendo perdão a Jesus, que você, porque esse Pai nosso é muito sério, olha o que ele diz aqui no final. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Nós estamos pedindo para nós também livrar do mal. Como é que ele vai livrar do mal, você, criatura, ou eu, se nós estamos com o coração a ser carregado assim, inchado de ódio do vizinho, do parente, não sei de que. Você é mal com o seu pai, você é mal com a sua mãe, é mal com o seu irmão. E quer que ele lhe perdoe, se você não perdoa eles, tenha paciência. Vai perdoar primeiro, se puder ir lá conversar com a pessoa, vá, se não puder, bota o joelho no chão, clama a Jesus e perdoe aquela pessoa. Aí, eu concordo, que Jesus lhe perdoe mais antes, eu acho que não. Porque o povo ainda, o povo está com orgulho, com orgulho assim, uma coisa estrondosa, a cara dele está passando, o povo, muita gente, está ganhando mais dinheiro, e o orgulho está subindo. O orgulho está subindo. Aí, para quê? Tanto orgulho, para quê? Tanto orgulho você tem, essa coisa toda, orgulho de carro, de fazenda, de todo mundo que você tem, você tem orgulho. Orgulho de todo mundo, você é todo imperoso. Aí, para que esse orgulho? Se a vida não vale nada, até no dia que você morre, a sua roupa, quem escolhe é o povo, quem escolhe é o povo, não é você. Para quê? Porque é só orgulho, criatura. No dia que você morre, você tem o orgulho, morre do mundo, aí, que aí, quando morrer, você quer ir com o terno, quase de ouro, aí, quem escolhe é a funerária, para que esse orgulho? Não adianta, não adianta. Seja bom, seja humilde, que Jesus te agrade de você. Ok? Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, pedir pela saúde do nosso cabo Gonzaga, lá em Tibau, a jovem ali, empatuada na Ruth, sofreu um acidente, pedi para Jesus também curar ela também, lá em Patu. Olha que dia lindo, diga assim, obrigado, obrigado, obrigado Jesus, obrigado. Se inscreva no grupo, no, 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 não esqueci no canal, se inscreva, compartilhe, manda para alguém, curta. Obrigado Jesus, obrigado.